Abertura O trabalho de contrarregra em um canal como o nosso é muito complexo. Vocês já pararam para pensar onde são guardados todos os elementos usados nas nossas séries? Por exemplo, este encuraçado esteve em câmera só 20 segundos, mas nós tivemos que construí-lo e depois guardá-lo como se deve. Tivemos que ampliar os nossos hangares, já que não paramos de produzir mais e mais objetos. O único problema é encontrá-los novamente quando precisamos. Agora, por exemplo, estou procurando um patinho de borracha. Faz três dias que estou nesta. Ah, aqui está. Hum, está preso. Peguei, peguei. Daniel, outra estrela brilhante no firmamento do Jetix. Criança inteligente come nos girafas, peça gira prata ou gira lancha e ganhe gira brinde. Continue vendo o Colégio do Buraco Negro em Mistéria. Chega! Chega! Fica! 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 Fique aí, já vem Goosebumps, histórias de arrepiar e mais de Goosebumps, histórias de arrepiar E mais tarde, Gárgulas, você não pode perder Ela é Sharon, sorriso metálico, que tem tantos conflitos pessoais como Hulk, homem verde, que em um só dia é capaz de destruir tantas paredes quanto Hot Chops, Transformer, feito do mesmo metal que o aparelho de Sorriso metálico, estudante, que nunca seria namorada de Kid Musco, musculoso, tão sorridente Pague pra abusar dessas jovens, um tipo de crime mais comum do que se imagina Só nos primeiros três meses deste ano, entre todas as ocorrências registradas Uma manteiga negra Vamos terminar logo com isso e pedir uma pizza Mas antes, vamos ver quem soube combinar melhor a arte da culinária com a arte do combate Oh, Kirby! Que potência, que energia, que talento! Que fome! Vamos comer de uma vez! Para continuar aprendendo a técnica dos nossos heróis, não tirem os olhos do seu canal favorito A qualquer momento, voltamos com... Partilhar! Temos boas notícias! Já vem o Colégio do Buraco Negro Onde as aulas de ciências podem salvar sua vida Prepare-se a seguir em Mistérias Genics! Genics! Você está vendo... O Colégio do Buraco Negro E mais tarde, Ciência Atravessa Depois, Sinistro Você não pode perder Genics! Existe um novo super-herói na tela do Jet É o Super Dezembro Neste super-mês, ative sua super-velocidade com os super-novos capítulos de Sonic X Conecte seu super-poder digital com os super-novos episódios de Mega Man Acompanhe o novo super-sucesso do Jet Inspetor Fujiganga E comemore essa super-data com a estreia de O Natal Danado pra Cachorro No Cinescópio Super-aventura Super-diversão E um super-ano novo no Super Dezembro Só no Jet X Super-diversão Super-diversão O Mundo Mágico O Mundo de My Little Pony acaba de chegar A Cafeteria da Poneilândia Hum, que cheiro delicioso Pink preparou um bolo, você quer? Bem-vindo a esse maravilhoso mundo Um produto rasbro Lilica gosta de correr Lilica gosta de brincar Lilica é a cachorrinha do Gugu A mais bonita que você já viu Lilica vai te divertir BTC, a marca da diversão Acorda, o que foi? Pesadelo O Capitão Esbajão de novo? Não se preocupe, nós da Força X vamos acabar com ele Isso mesmo, mas deixa a lanterna comigo Peça para seus pais uma poupança da caixa e ganhe um livro ilustrado de figurinhas da Força X A cada 10 reais depositados, você ganha novos pacotinhos para completar seu livro Aproveite e venha para a Força X Continue vendo o Colégio do Buraco Negro Em Mistéria Você está vendo o Colégio do Buraco Negro E mais tarde, Ciência Atravessa Depois, Sinistro Você não pode perder Nada melhor que um acidente de laboratório Uma coisa estranha está me acontecendo Para começar a usar o seu cérebro Agora sou um gênio da ciência E dominar a clonagem A lei da gravidade E coisas ainda mais importantes Como atrair as caronas Ciência Atravessa Todos os dias às 10h30 da noite Bem-vindo ao novo semestre Não toque seu televisor Nem vá ao oculista Está tudo em dobro mesmo Todos os dias te damos uma carga dupla de Power Rangers Primeiro Power Rangers Força do Tempo E em seguida Power Rangers Força Animal Não deixe de receber sua carga dupla de poder Todos os dias das 8h às 9h da manhã Gen X Vem pra turma do sofá Vem correndo aproveitar Tem a nossa carteirinha Tem motivo pra brincar Filme todo dia 12 Vem pagar a locação Olha só Vem pagar a locação Vem pagar a locação Gen X Vem pagar a locação 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 Legenda Adriana Zanotto